Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre alguns exemplos de potências nucleares que foram derrotadas ou que ao menos não alcançaram todos os objetivos pretendidos em guerras, desmontando um mito muito difundido pela Rússia de que potências nucleares não podem ser derrotadas em conflitos. No dia 25 de outubro de 1950, o dia em que a Guerra da Coreia completou 4 meses, o ditador chinês Mao Tse-tung lançou um milhão de soldados contra as forças da ONU lideradas pelos Estados Unidos que avançavam contra as forças comunistas da Coreia do Norte. A ação chinesa apanhou os aliados de surpresa com aquela gigantesca massa de soldados lançados em ataques infindáveis de ondas humanas, empurrando para trás as forças aliadas. A intervenção chinesa contra as forças da ONU aumentou exponencialmente a taxa de baixas entre os aliados e colocou em risco a integridade territorial da Coreia do Sul, levando o comandante das forças aliadas, o general Douglas MacArthur, a pressionar o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, a autorizar o uso de bombas atômicas contra a China. O objetivo de MacArthur era destruir as principais vias de transporte e de apoio logístico usadas por Mao para alimentar a sua força na Coreia do Norte. Mas MacArthur também previa o lançamento dessas bombas em portos, cidades e centros industriais chineses e norte-coreanos. No total, MacArthur estimou em 26 o número de bombas atômicas necessárias para expulsar a China da Coreia do Norte e garantir a vitória dos aliados na Península Coreana. Naquela época, a União Soviética tinha acabado de testar a sua primeira bomba atômica, mas ainda não tinha iniciado a produção em massa dessas armas. Mas o presidente Truman, que é importante lembrar, tinha autorizado o emprego de bombas atômicas contra Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Sabendo que o programa nuclear soviético estava avançando rápido, temia que Stalin entregasse armas nucleares a Mao para que as usasse contra a Coreia do Sul como retaliação. E por isso, recusou veementemente o plano de MacArthur, chegando mesmo a demiti-lo do seu posto de comando no dia 11 de abril de 1951. Os Estados Unidos, apesar de serem a única potência nuclear plena no mundo no início dos anos 50, não conseguiram alcançar todos os seus objetivos na Península Coreana, tendo sido obrigados a assinarem um armistício em julho de 1953, que vigora até hoje. Saltando quase 20 anos no tempo, os Estados Unidos estavam envolvidos até o pescoço em um outro conflito na Ásia, desta vez no Vietnã. A intervenção norte-americana naquele conflito começou efetivamente e com força total em 1964, mas nem mesmo com destacamento de mais de meio milhão de homens fortemente armados e apoiados por meios avançados, levou a uma vitória militar decisiva dos Estados Unidos naquele conflito, obrigando o presidente Nixon a assinar com os norte-vietinamitas, em janeiro de 1973, o chamado Acordo de Paz de Paris. Através daquele acordo, o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul e os Estados Unidos, colocaram o conflito em uma pausa precária. Mas, quando os Estados Unidos se retiraram totalmente do Vietnã do Sul, os comunistas do norte quebraram o acordo e voltaram a atacar. Resultando, em abril de 1975, na unificação do Vietnã pelos comunistas do norte. No início dos anos 70, os Estados Unidos tinham em seu arsenal mais de 25 mil ogivas nucleares, com centenas delas disponíveis para uso imediato em diversas bases próximas do Vietnã. Mas, mesmo com o conflito não correndo bem para os Estados Unidos, em nenhum momento, Washington ponderou seriamente o emprego de armas nucleares contra o Vietnã do Norte. E assim, os Estados Unidos, com as suas 25 mil ogivas nucleares, foram novamente obrigados a aceitar um desfecho não favorável em um conflito onde estavam envolvidos. Alguns anos depois, foi a vez da União Soviética se atolar até o pescoço em um conflito longo e terrível, desta vez no Afeganistão. Com os afegãos sendo fortemente armados e apoiados pelos Estados Unidos, Reino Unido, China e outros países, os soviéticos foram acumulando baixas cada vez maiores. Chegando em 1986, há um ponto de virada no conflito, com os afegãos infligindo pesadas baixas na força soviética de invasão. Resultando em fevereiro de 1989, na retirada soviética do Afeganistão, com as baixas acumuladas naquele conflito, contribuindo para acelerar o desmoronamento da União Soviética dois anos depois. Mas, mesmo com tanta coisa em jogo, e com tantas perdas, a União Soviética, na época a maior potência nuclear do planeta, com mais de 40 mil ogivas, também não cogitou o emprego desse tipo de arma no Afeganistão, aceitando a derrota no final dos anos 80, e se retirando do país. O Afeganistão voltou a ser protagonista de um conflito envolvendo potências nucleares, com os Estados Unidos liderando uma coalizão de países, alguns deles potências nucleares, em uma invasão que se estendeu por quase 20 anos. Apesar dos talibãs terem sido derrotados e expulsos do poder logo no início da guerra, em 2001, aquele grupo se refugiou nas áreas montanhosas de difícil acesso, e a partir de 2020, foram gradualmente ganhando espaço, recuperando totalmente o poder em agosto de 2021, com a retirada da coalizão. Mesmo com os talibãs isolados em zonas remotas e montanhosas, os Estados Unidos, em nenhum momento, cogitaram o emprego de armas nucleares contra aquelas regiões isoladas, decidindo manter uma guerra de guerrilha longa e desgastante contra um adversário que, para todos os efeitos práticos, era impossível de ser derrotado, com os Estados Unidos, apesar do seu moderno arsenal nuclear, aceitando a retomada do poder por parte dos talibãs, e se retirando do país. Esses exemplos que citei aqui, mostram claramente que as potências nucleares, podem ser derrotadas em conflitos, desmontando um argumento, muito repetido pela Rússia e por fontes pró-russas, que diz que a Rússia, por ser uma potência nuclear, não pode ser derrotada, ou pelo menos, ser obrigada a aceitar um resultado desfavorável, na sua invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos, enquanto potência nuclear, foram obrigados a aceitar resultados desfavoráveis na Coreia, no Vietnã, e mais recentemente, no Afeganistão. Com o mesmo acontecendo com a União Soviética, que, volto a destacar, naquela época, nos anos 80, tinha mais do que o dobro das ogivas nucleares dos Estados Unidos. Se a Ucrânia conseguir, de alguma forma, continuar expulsão da Rússia de áreas que atualmente estão sob ocupação, ao ponto de colocar os russos em uma posição insustentável, a Rússia não será obrigada, ou forçada, a usar armas nucleares, para não ser derrotada no campo de batalha. Potências nucleares, também perdem guerras. Isso já aconteceu no passado recente, e, com certeza, voltará a acontecer no futuro. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.